Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo, tá? Quero trazer agora um assunto importante também, que essa semana vai pegar fogo, hein? Que é a suspensão dos consignados. Essa semana o bicho vai pegar. Prestem muita atenção, fiquem aí comigo até o final desse vídeo, pra que vocês possam realmente entender, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Aniele, sou especialista em crédito consignado. Também quero te pedir, se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora mesmo, tá certo? Deixa seu like, deixa seu comentário, isso é muito importante. Quero também te convidar a ser membro do nosso canal, você terá aí vantagens exclusivas, tá? Clique em seja membro pra que você possa conhecer todos os planos disponíveis e fazer parte dessa família maravilhosa, tá certo? Bom, gente, quero conversar com vocês então sobre a suspensão dos consignados, eu vou colocar um vídeo pra vocês do Adroaldo Portal, onde ele deu uma entrevista pro João Financeira, explicando sobre a suspensão dos consignados, tá? Então quero que vocês assistam aí até o final, tá? O Adroaldo Portal, ele trabalha no Senado, então assim, uma pessoa muito influente, que sabe realmente como está acontecendo as coisas lá no Congresso, tá certo, gente? Então assistam aí a essa reportagem que é importantíssima e que vai nos ajudar muito nessa luta pela suspensão dos consignados, tá certo? Assistem aí, espero que vocês gostem. A suspensão dos consignados, ou seja, o aposentado que está aí nos assistindo, ficar sem pagar o seu empréstimo consignado durante quatro meses ou 120 dias. Essa possibilidade agora é real, visto que já foi aprovado aqui no Senado. Então, essa possibilidade agora vem pra 2021 com mais força ainda agora, com os efeitos da pandemia mais fortes. Será que eles podem esperar chegar a suspensão dos consignados? É importante dizer por que a suspensão dos consignados não saiu no ano passado. Não saiu no ano passado, sobretudo, porque tinha sentado na cadeira de presidente da Câmara o deputado Rodrigo Maia. Um deputado que tem, assim, compromissos e laços muito fortes com o sistema financeiro. Então, quando os bancos viram o projeto ser aprovado aqui, os bancos foram pra cima do Maia e ele, antes de ouvir ninguém, ele prometeu que não deixava votar. Ele falou pros líderes na Câmara que, enquanto eu for presidente, não vota a suspensão do consignado. E, durante o período da pandemia, o próprio poder dos líderes, porque como é que é feita a pauta no Congresso Nacional? O presidente é o dono da pauta, mas ele realiza semanalmente reuniões com os líderes. Na Câmara são 30 parlamentares que representam todos os partidos. Então, a construção da pauta é um consenso. É um consenso. Durante a pandemia, não. Durante a pandemia, o Rodrigo Maia decidiu a pauta sozinho. E ele decidiu quais projetos não seriam votados. Agora, veja, por que agora o cenário é diferente? Bom, primeiro, porque ele não é mais presidente da Câmara. Há um novo presidente que não é conhecido por ter esses laços com o sistema financeiro. Segundo, porque, de novo, é uma pauta que não ofende os interesses do governo. O governo não gastará um tostão com a suspensão dos consignados. Não sai dinheiro dos cofres públicos. O governo não deixará de receber dinheiro. Não é imposto que vai deixar de ser arrecadado. A suspensão do consignado apenas define que, durante quatro meses, os bancos não receberão as parcelas. E não é calote que essas parcelas irão para o fim do contrato. Eu percebi, nas últimas semanas, um grande movimento dentro da Câmara dos Deputados, de parlamentares e líderes, priorizando esse tema. Então, eles certamente estão, nesse momento, solicitando ao presidente Arthur Lira que paute o projeto já aprovado aqui no Senado Federal. O João me perguntava antes, na conversa aqui, mas o poder dos bancos. Os bancos são conhecidos por terem muita força no Congresso. Eu queria dizer também que esse poder está muito mitigado, diminuído durante a pandemia, porque os bancos faltaram muito com o país nesse período. Durante a pandemia, os bancos erraram muito. Banco se comporta assim em época de crise. Em época de crise, banco guarda o dinheiro e não quer emprestar para ninguém. Banco quer, na verdade, usar o dinheiro para, nesse período, ele fazer a agiotagem mesmo. Ele aumentar juros, ele ganhar mais do que ganha em períodos normais. E foi o que os bancos brasileiros fizeram. O sistema financeiro, sobretudo os três bancos privados gigantes do país, eles aproveitaram o período da pandemia para ganhar mais dinheiro. Eles mesmos falam que, se suspendeu o consignado, não vai entrar para a conta deles, por quatro meses, 14 bilhões de reais, por quatro meses. Veja, isso é uma miséria perto do que é o lucro dos bancos brasileiros anualmente. E veja, não é perda, né, João? É ir para o fim do contrato. Eu acredito muito que, nesse momento, uma pauta positiva que o Congresso pretende aprovar é a suspensão. E é uma pauta que o governo não terá coragem de vetar, porque se a Câmara dos Deputados aprovar, vai direto para o presidente Bolsonaro. Como é uma pauta que interessa muito aposentados e que o governo não perde dinheiro, a suspensão tem que ser agora. E veja, agora, porque a situação econômica é pior do que a do ano passado, pelo menos para aposentados e pensionistas, com certeza. É outra pauta que eu acredito que, no mês de dezembro, ela se consolida e vota, assim como votou aqui. Se votar na Câmara dos Deputados, como votou no Senado, você lembra o número de votos que teve aqui, João? De 81 senadores, foram 65 senadores a favor. Se o projeto entra na pauta da Câmara, eu não tenho dúvida que tem mais de 400 votos para aprovar.